Olá, irmão. Graças a Paz. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito duro. Estamos pranteando, chorando a morte de Pastor Miquéias, pai do nosso Pastor Lúcio. Realmente é um tempo muito difícil, mas é um tempo de gratidão. Pastor Miquéias foi servo do Senhor, homem de Deus, o homem que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. E ele fez isso muitas vezes aqui em nossa igreja. E como forma de celebrar esse tempo em que Deus levantou esse servo do Senhor, próxima quinta, sexta e sábado, estaremos colocando no nosso canal do YouTube pregações da última vez que Pastor Miquéias passou por aqui. Então é um tempo de você não somente rever ou ouvir a voz desse servo do Senhor, mas também de colocar pessoas para ouvir do Evangelho, que era o que Pastor Miquéias sempre fazia. Então próxima quinta, sexta e sábado, no horário que a gente já costuma, no horário das lives, 19h30, nós estaremos aqui no nosso canal do YouTube apresentando, revivendo o tempo em que o Evangelho foi pregado a partir desse servo Pastor Miquéias da Paz Barreto. Participe, convide pessoas para ouvir do Evangelho. Será realmente o final de semana muito impactante para a nossa vida e para a nossa história. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga contemplar e viver esse Evangelho que foi muito bem vivido na vida do Pastor Miquéias. Até logo!